As aduelas são estruturas de concreto instaladas individualmente por levantamento e unidas por cabo de aço. Os trabalhos estão sendo realizados entre os vãos 45 e 46, e o oitavo vão de aduelas já foram instalados. Cada vão do trecho da ponte é constituído por 14 aduelas, que pesam 90 toneladas cada uma. A fixação é feita pela trelista lançadeira, equipamento trazido de Portugal e capaz de sair mais de 1.200 toneladas.